Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal, e aí? Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje, pela primeira vez aqui no canal, Ilian Welhom, ou Ellen Johom, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas bora ver se é um vídeo massa ou não, deixa eu liberar a telinha e bora lá pra mais um react, vamos nessa, vamos conhecer coisa nova, coisa nova, não sei porque me parece uma coisa mais antiga, mas vamos conhecer coisa nova que a gente não conhece aqui no canal também, bora lá pra mais um react, vamos lá! Me parece bem antigo, mano, esse vídeo foi uma sugestão de um amigo meu, mas vamos lá, vamos lá! Caraca! Caraca, mano! Ela canta muito, cara! Eu acabei, eu tô fazendo o dia de gravação aqui, ó, acabei de sair de um Dimash, cara, cara, é insano, mas Ellen aqui? Mano, é bem jazzo também, mano! Olha essa potência, cara! Olha essa potência, cara! Muito bom! Tá todo mundo de boca aberta ali, mano! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cora no William, Cora tratou bem. Tchau, cara! É muita potência E muita leveza Ao mesmo tempo Vai em cima, daqui a pouco Sua visão O que eu vou fazer agora? Não, você tem, você tem, você tem Eu levei minha vida E através de você E sem você Eu fico em uma espelda E um escondido Você tem, você tem Você tem, você tem Você tem, você tem Você tem, você tem Eu vore em nesta Eu vore em nesta Eu vore em nesta Oh, caraca Olha a mudança É o linda ord Som skrämmer Och plagar Mejso Ordet é bom Om eu bett Alla bönor Você tem, você tem, você tem Você tem, você tem Você tem, você tem O que eu vou fazer agora? Quem vai ser Você tem, você tem, você tem E você tem, você tem E você tem, você tem Você tem, você tem Você tem, você tem Eu levei minha vida E não me Não me Algo Eu vore em nesta E um escondido Eu vore em nesta Um duvido de paz Caraca, mano, muito bom, muito bom, muito bom Tu mostres, finas, tu mostres O canto doer, meu dia, meu De amor, ninguém estás De amor, ninguém te Um duvido de paz Caraca Impressionante, mano Impressionante, mano, impressionante Me digam aí, se vocês já conheciam, né Se você curtiu, se você não curtiu Cara, me digam aí que eu quero saber a opinião de vocês Não esquece de deixar um likezão nesse vídeo Impressionante, cara Impressionante, impressionante, de verdade Comentem aqui embaixo Se você quer ver mais vídeos como esse Deixem as suas sugestões aí também Se inscreve no canal Ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo E a gente se vê na próxima Mano, eu fiquei sem ar aqui, cara Fiquei sem ar aqui Obrigadão, até a próxima See ya, bye bye É nóis Fui Bom demais, mano Bom demais, mano Obrigado.